A CIDADE NO BRASIL 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 O CARA QUE AMA VOCÊ DO SEU JEITO E DEP Roz Kathi A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Te fala outras coisas, te causa calor De manhã você acorda feliz Com um sorriso que diz Esse cara sou eu Esse cara sou eu Então meu amor, só quero te dizer uma coisa Que eu te amo E muito obrigado por fazer parte da minha vida Beijos, te amo, te amo Tchau, tchau Tchau, tchau